Pronto, já peguei nossa caixinha no sol, ó, dá sequinha, seca, 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 aí agora vou pegar a tampa, olha a tampa, que eu enfeitei com botões, dois botões, um pedacinho de enfeite, encaixei, e a tampa com color set, color set aqui, com EVA aqui, tá? E vamos tampar agora, pra ver como vai ficar. Olha aqui, não ficou linda? Agora é só escrever, porta sachê. Vamos escrever? Porta sachê. Ficou bonito? Eu gostei. Pode fazer de outros modelos femininos. Pode fazer de vários modelos. Aqui foi o modelinho que eu inventei, tá? É prático. E bom de guardar as coisas dentro, na cozinha, no armário, né? Uma coisinha que é pra urmato, vai ficar na nossa casa, decorando, sem falar que eu tenho mais decorações, muito mais, muito mais, pra fazer. Olha aqui.